Música Bem-vindos a mais um programa Receber, Comer e Viver com Gracietti Simeone. E hoje o programa, para variar, está simplesmente sensacional. Começo o programa de hoje falando sobre uma data muito especial, que é o Thanksgiving, Dia de Ação de Graças. Que esse ano é comemorado no dia 24 de novembro. E o que é o Dia de Ação de Graças? É um dia no qual devemos reunir a nossa família para dar graças, para agradecer tudo que Deus nos proporcionou até hoje. Então é um momento muito especial para reunir toda a nossa família. E nesse jantar é sugerido um cardápio muito especial. O prato principal é o peru, o peru assado. E além do peru, os acompanhamentos geralmente são um purê de batata ou um purê de maçã, que fica delicioso. Servido com uma geleia de framboesa, geleia de morango. E como sobremesa, eles têm o costume de oferecer tanto uma torta de maçã, quanto uma torta de abóbora. Porém, aqui nós não temos o costume de comer torta de abóbora. Por isso, e pensando nisso, eu convidei a Graziella para vir passar uma receita para a gente. De uma torta de maçã, uma torta, sabe aquela torta antiga, deliciosa, com massa podre? Ela vai nos ensinar no bloco Receitas Práticas. E aqui eu estou nessa mesa posta linda, que serve de inspiração para vocês decorarem nessa noite tão especial, que é o Thanksgiving, dia de ação de graças. E essa data especial, Thanksgiving, é comemorada principalmente pelos americanos. E nessa época, lá nos Estados Unidos, agora é outono. Por isso que a gente usou essas cores. Por isso que quando a gente vê algo relacionado ao Thanksgiving, é sempre nessa paleta de cores. Por quê? Por conta do outono. Então, lá as folhas são mais alaranjadas, né? Tem esse tom, tons terrosos. Aqui, percebam que nesse enfeite, eu coloquei as abóboras. E a abóbora também é um símbolo muito marcante nessa data Thanksgiving, por conta dos camponeses que fazem a colheita das abóboras. Eles aproveitam para agradecer toda a produção, toda essa colheita. Então, para deixar a nossa mesa bem temática, eu coloquei esse centro de mesa maravilhoso. Esse centro de mesa, na verdade, gente, é uma guirlanda. É uma guirlanda feita com madeira aqui, ó, o cipózinho. E ela já veio com essas folhas aplicadas. Veja que coisa mais linda. E as abóboras também. Esse aqui é lá do Arroba Embalagens. E ela foi feita, foi desenvolvida especialmente para essa época do ano. E sabemos que guirlanda, o que ela é? Ela é um aro. E o miolo fica sempre vazio. Então, o que eu decidi fazer? Eu coloquei, mostra aqui, Bruno. Como a ideia é um jantar, então eu coloquei algumas velas aqui, que a gente vai acender. Velas usadas, que eu acho que elas ficam mais bonitas do que velas novas. E para preencher, eu até vou tirar aqui, ó, para mostrar para vocês. E para preencher esse miolo e deixar ela, assim, um pouco com o ar, um pouco mais natural, eu peguei essas folhas. São folhas naturais, mas são folhas secas, nesse tom, olha. Então, eu uso, assim, para forrar e para preencher esse buraco. Aqui também, ó. São todos flores secas, mas são flores naturais. E a gente fecha aqui, ó. Aí você fala, mas Graio, posso servir o jantar, né? Colocar uma mesa posta sem a toalha de mesa? Sim, a gente pode, sim, desde que seja um evento mais informal, obviamente, né? E o principal, a sua mesa, ela deve estar higienizada. Uma mesa bonita, uma mesa limpa. E o que eu sugiro, sempre que a gente optar por não colocar uma toalha de mesa e nem o jogo americano, a gente deve colocar o suplá. Porque o suplá, além do efeito decorativo, né, que tem aqui na mesa, ele acaba protegendo, ó, o prato. Dessa forma, não vai riscar a sua mesa, não vai sujar a sua mesa. E o principal, que na minha opinião, é a beleza. Então, por isso que eu optei também por colocar o suplá nesse tom dourado, que tem muito a ver com a palheta de cores. Coloquei um prato verde, que é um verde também que combina, que remete muito a esses elementos naturais. E pensando ainda nessa palheta de cores, eu coloquei esse guardanapo de tecido, que ele tem esse tom alaranjado, meio terracota. E o detalhe ficou aqui no nosso porta guardanapo, na sua argola de guardanapo, que é em Madre Pérola. E pra combinar, eu também trouxe a Madre Pérola nos talheres. É uma inspiração de Madre Pérola, que eu resolvi colocar pra ficar como se fosse um conjunto. Lembre-se, faca sempre posicionada do lado direito do prato, com o corte virado pra dentro, e o garfo sempre do lado esquerdo. E essa taça na cor âmbar, que eu sempre mostro pra vocês, que é uma cor bem universal, e ó, percebam, tem tudo a ver com a palheta de cores do nosso arranjo. E aqui, essa proposta de mesa, é pra servir o vinho também. E eu gosto, e eu sempre falo aqui pra vocês, que quando a gente for servir um vinho, dê preferência pra servir numa taça translúcida, ok? Então aqui, a ideia é o quê? Um prato principal, água e o vinho. E nada mais. Por isso que tem apenas o garfo e a faca, um prato principal e o nosso guardanapo. O guardanapo, a gente pode posicioná-lo em cima do prato, ou do lado esquerdo do prato. Porém, eu acho o prato muito liso, eu acho que ficou, deu um toque especial aqui, ó, quando a gente coloca o nosso guardanapo de tecido em cima do prato. E eu quero dar uma dica pra vocês, com relação ao uso do guardanapo de tecido. Eu recebo várias perguntas com relação a isso. Ai, Gra, mas eu preciso colocar em cima do prato? Essa é a única forma, posso colocar dobrado, posso colocar do lado? Na verdade, o que é? Segundo a etiqueta, né, o protocolo de etiqueta, devemos colocar o guardanapo em cima do prato, ou ao lado, e sempre do lado esquerdo, juntamente com o garfo, certo? Dessa forma. Agora, as dobraduras, poxa, existem milhares de dobraduras que você pode fazer pra colocar na sua mesa. Essa é a mais tradicional. Vou mostrar como é fácil. Você abre o seu guardanapo, coloca o dedo bem ao meio, e faz a pinça, dessa forma. Então, você pega a sua argola, ó, E aí, dá uma ajeitadinha do jeito que você preferir. Eu gosto de guardanapo mais armado, eu acho que fica muito bonito na mesa. Então, coloco em cima do prato, quando o meu prato tem essa opção mais lisa. Então, eu gosto sempre de colocar em cima, principalmente quando tem detalhes no nosso guardanapo de tecido, porque valoriza ainda mais a mesa posta. Então, essa foi mais uma opção, uma sugestão de mesa posta pra vocês reproduzirem na casa de vocês. Aproveitem essa data muito especial. Eu acho que é muito importante a gente ter essas datas comemorativas. É aquele momento que a gente faz uma pausa, a gente para um pouquinho, começa a refletir mais sobre a nossa vida, e principalmente, agradecer a Deus pelo ano todo, pela saúde, enfim, por tudo que tem acontecido na nossa vida. E no próximo bloco, teremos a convidada Graziella da Zalenga pra nos ensinar a torta de maçã que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Graziella da Zalenga Graziella da Zalenga Yeah 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 Yeah